Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, sou a Manu. E espero que todos estejam muito bem. E hoje venho compartilhar com vocês o passo a passo desta linda lanterna. Se você gostou, já deixa seu like. Se ainda não é inscrito, então se inscreva. E ative o sininho na opção todos. Assim você não irá perder os próximos vídeos. Agora sem mais, bora para o nosso passo a passo. Para dar início a nossa lanterna, vamos precisar de papelão. Vamos cortar 5 unidades nas seguintes medidas. 26 cm de comprimento, 12 cm de largura, 1,5 cm de borda. Para encapar as peças, vou usar fita crepe. Após encapar as 5 peças, vou usar fita crepe. Com a fita crepe, vamos encapar agora com o tecido de sua preferência. No meu caso, vou usar um tecido 100% algodão, na estampa xadrez. Começo colando a peça no tecido utilizando cola quente. Isso irá facilitar na hora de cortar o tecido no tamanho que precisamos. Vamos começar. Vamos começar. Se inscreva no canal. Pronto, agora com as cinco peças totalmente encapadas, vamos usar a seta para fazer uma imitação de vidro na nossa lanterna. Posiciono o acetato e faço a marcação do tamanho da peça e corto logo em seguida. Vou estar usando cola quente para estar colando o acetato na peça, mas quem tiver dupla face de tecido, ficará bem melhor o acabamento. Vamos colar o acetato somente em quatro peças, deixando uma sem o acetato. Para fazer as dobradiças da portinha, vou estar usando embalagem de caixinha de lente. Vamos usar somente uma parte da caixinha. O restante vamos guardar, assim podemos usar em outros trabalhos futuramente. Vamos cortar três pedacinhos, conforme eu estou mostrando. E ao cortar, vamos medir de cada lado da dobradiça a largura da peça. E em seguida, vou estar encapando as dobradiças com o mesmo tecido. Preferi encapar somente as laterais da dobradiça, não o centro, porque pode correr o risco de atrapalhar na hora de abrir e fechar a portinha. Vamos posicionar as dobradiça. Passem a cola em uma das peças que estão com acetato e colar entre o acetato e a peça. Passem a cola dos dois lados. Feito isso, vamos começar a montar a nossa lanterna. Peguem três unidades que estão com acetato e vamos uni-las conforme mostro. Vou usar uma fitinha de cetim fina para fazer o nó. Posiciono e colo no centro, entre o acetato e o tecido. A quarta peça será aquela que não colamos o acetato. Vamos colar somente de um lado, em que colamos a fitinha de cetim. E o outro lado que não colamos ainda, vamos fixar as dobradiças abaixo do acetato. Feito isso, é só colar a outra parte e prontinho. A base da nossa lanterna está pronta. Vamos colar a outra parte da fitinha na portinha. Com a nossa base já pronta, vamos fazer o fundo e o topo da nossa lanterna. Vamos cortar dois pedaços de papelão. Nas seguintes medidas, 12 cm de comprimento, mais 11 cm de largura. Essas peças vamos encapar como encapamos anteriormente. Só que dessa vez, vou usar cola PVA para colar o tecido. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. Para fazer os pezinhos da lanterna, vou usar quatro bolinhas de madeira. E usar mais duas bolinhas de madeira. para fazer o detalhe da portinha. e facilito. E vou cozinhar. E agora, vamos deixar aqui. E aí, vamos. vamos fazer a parte de cima da nossa lanterna vou usar estrelinhas acrílica e uma linha de costura para prendê-las este detalhe é opcional se não quiserem podem estar somente colando o topo da lanterna para fazer a alça da nossa lanterna vou usar arame do mais grossinho e preenchê-lo com bolinhas de madeira vou intercalando uma eu vou colocar maior e outra menor no total foram nove bolinhas de madeira da maior e dez bolinhas da menor com o próprio arame furei a lateral da lanterna e torci o arame por dentro para não correr o risco de soltar e aí e aí e para fazer a iluminação da lanterna vou usar o fio de fato vou posicionar a caixinha onde quero que ela fique e fazer um furo no acetato para poder ligar e desligar o fio de fato ligar por fora da lanterna. Com o furo feito e a caixinha posicionada, vou passar cola quente por baixo da caixinha. Colar na lanterna. Assim, toda vez que for ligar, não irá sair da posição. Agora é só decorar do seu jeitinho a sua lanterna. Para decorar a parte de cima da lanterna, vou estar usando alguns galinhos de plantas artificiais e algumas frutinhas natalinas. Inclusive, quem quiser que eu traga um vídeo ensinando como faço as minhas frutinhas, é só deixar nos comentários. Com a iluminação posicionada, vou usar enchimento de fibra para imitar a neve e uma plantinha artificial com frutinhas. Vou adicionar um lindo bonequinho de neve e alguns presentinhos. Esse bonequinho de neve, quem quiser também aprender o passo a passo, deixa nos comentários. Como achei que o acabamento da portinha não tinha ficado bom, então decidi usar um papel cartão. Cortei nas mesmas medidas da portinha e encapei com o mesmo tecido. Colei sobre o acetato. E assim, achei que ficou bem melhor. E vocês, o que vocês acharam? E assim finalizamos a nossa lanterna. E aí meus amores, gostaram da lanterna? Deixa aqui nos comentários que é muito importante para mim saber o que vocês acharam. Compartilhem também, assim vocês estarão ajudando o canal a chegar até outras pessoas. E se você quer o passo a passo do bonequinho de neve, deixa aqui também nos comentários. Que assim eu trago no próximo vídeo. Agora eu vou ficando por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.